E aí Glória Groove Lady Lex Cook seu nubis Eu tava na disciplina e ele chegou mudando o clima Que o malandro não esperava que eu iria vir por cima Ele pega, pega, pega minhas ideias Pega, pega, pega minhas ideias Veio de carro comigo porque sabe do esquema Pra tatuar teu amigo que hoje vai roubar problema Ele pega, pega, pega minhas ideias Porque sabe que hoje eu vou Vou botar fogo no barraco Contigo dentro e botar fogo no barraco Fudeu, fudeu Vou botar fogo no barraco Contigo dentro e botar fogo no barraco Fudeu, fudeu Vou botar fogo no barraco Contigo dentro e botar fogo no barraco Fudeu, fudeu Vou botar fogo no barraco Contigo dentro e botar fogo no barraco Fudeu, fudeu Vem, vem Tá, tá mesmo, quero ver Caralho, judeu E ela de vestidinho, hoje ela tá demais Caralho, vem, caralho, vai Se acafou batendo, onde ela vai sendo vai? Contigo dentro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo no barraco